É uma iniciativa tomada pela Secretaria Municipal de Saúde, onde foi contratado um profissional de educação física para estar atendendo todas as unidades de saúde e falando aqui do PSF2. Então, o profissional de educação física é o Mário, que está conosco, e ele nos auxilia três vezes na semana, porque nós montamos três grupos. Um grupo para a gestante, que é na terça-feira, às três horas da tarde, aproveita o incêndio de convidar as gestantes aqui do PSF2. Eu sei que o PSF é um pouquinho longe, mas que venham até aqui porque o profissional está aqui esperando vocês, que são exercícios próprios para a gestante, não vai ser nada que ela não possa fazer, que corra risco à gestação, exercício próprio. Então, toda terça-feira, às três horas da tarde. E também às terça-feiras, às nove horas da manhã, que é para o grupo de hipertenso, diabético, idosos, sobrepeso. Então, estejam todos convidados, porque a atividade física se torna divertida, ela se torna gostosa, tem uma brincadeira, é risada, então libera também o hormônio do bem-estar. E cuidando da saúde, porque a gente não quer só dar remédio, dar remédio, dar remédio. E dieta, dieta, dieta. Também alimentação, que é a atividade física, aliás, que é importante. E a gente nunca teve isso. Um profissional qualificado para cuidar dos nossos pacientes. E o terceiro grupo também somos nós, que somos funcionários, que é na sexta-feira, às dez horas da manhã, ele vem aqui para fazer atividade física conosco, o que é importante. A correria do dia a dia, a gente não tem tempo de nada, sentado o tempo todo, andando para lá e para cá, para alongar a interação com a equipe. Então, a gestão também pensou em nós, profissionais. E está sendo bem bacana, interessante, só que nós precisamos de mais adesão. Que a população valorize mais esse projeto, que é muito bonito e é um projeto novo que foi feito. Importante a gente destacar justamente o que você falou. Esse trabalho é um trabalho de prevenção, que também faz parte da unidade de saúde. Exatamente, porque o nosso principal, que motivo é a prevenção. O PSF, a Estratégia de Saúde da Família, é prevenção. Nós não queremos que esses pacientes fiquem obesos, fiquem sedentários, que a pressão suba, que a diabetes suba, que as gestantes também ganhem muito peso, fiquem sedentárias e possam haver complicações. Então, é um projeto de prevenção. E nós precisamos de adesão, principalmente das nossas gestantezinhas.